Alô galera, bem vindos ao Hollywood Max. Hoje eu trouxe uma novidade sobre Chicago Fire pra vocês. Um assunto que muitos inscritos tem me perguntado sobre o ator David Ehlenberg, que interpreta o Herman, desde que começaram as gravações dele na décima temporada de Chicago Fire. Antes de tudo, se você não é inscrito e esse assunto lhe interessa, se inscreva e deixe o seu like no nosso vídeo. Sempre teremos novidades sobre Chicago Fire. Novidade sobre Chicago Fire. O fato é que eu já disse que todo elenco de Chicago Fire voltou para Chicago e está nas gravações. Entretanto, o David foi para Nova York gravar uma participação em outra série, que ele já havia trabalhado anteriormente, e que agora voltou a ser filmada. E isso deixou todo mundo especulando se ele vai ou não voltar para Chicago Fire. Quero que todos se acalmem, tá? Por quê? Não vamos perder o Herman, pois David Ehlenberg está contratado para a décima temporada, ok? Agora, no início, ele pode até ficar um pouco ausente, mas ele vai voltar, tá? Vai. Por isso, vim aqui para tranquilizar todos vocês. O ator permanecerá viajando entre Nova York e Chicago. Vai fazer a ponte aérea e vai ser sugado para gravar as duas séries. Mas esta condição, obviamente, fará com que o tempo de tela de Herman, na décima temporada da série Chicago Fire, seja um pouco reduzido. O que é uma pena, né? Já que a série está alcançando uma temporada tão simbólica ao comemorar 10 anos no ar. De qualquer forma, ter Herman em qualquer situação aparecendo na série já é um alívio para os fãs. Visto que Herman se tornou parte essencial aí da série da família Chicago Fire, a família 51. Então é isso, minha galerinha. Pode ficar tranquila. Herman permanecerá conosco aí na décima temporada de Chicago Fire. Esse é o nosso vídeo de hoje. Se você ainda não é inscrito, lembrando, se inscreva. Deixe o seu like aí no nosso vídeo. Valeu! Um forte abraço e até nosso próximo vídeo. Um vídeo pequenininho, só para vir informar vocês e tranquilizar vocês. Um vídeo pequenininho, só para vir informar vocês. Um vídeo pequenininho, só para vir informar vocês. Um vídeo pequenininho, só para vir informar vocês. Obrigado.